O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo vole Samba da minha terra deixa a gente mole Todo mundo vole Quando se samba todo mundo vole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, o doente do pé Eu nasci com o samba, o samba me criei E tudo na lo do samba, nunca me separei Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo vole Quando se canta todo mundo vole Quando se samba todo mundo vole Samba da minha terra deixa a gente mole Todo mundo vole Quando se samba todo mundo vole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, o doente do pé Eu nasci com o samba, o samba me criei Eu nasci com o samba, eu nasci com o samba